Diferentemente do que você pode imaginar, Domenech Torren não é um fundamentalista de um único jeito de jogar futebol. Aliás, logo na sua primeira temporada no New York City, uma frase que ele disse foi que o futebol pode ser jogado de mil maneiras. Que quando chamaram ele pra treinar lá, ele viu que o time não tinha pontas, que isso era algo que ele e o Guardiola sempre usaram no Barcelona, no Bayern, no City, e que não ia dar pra ele jogar daquele jeito lá na MLS. E o que ele pensou assim que percebeu isso? E tudo bem, que ele iria encontrar outra maneira de jogar, porque o futebol pode ser jogado de mil maneiras. Pra quem tá prestes a assumir um time como o Flamengo, que no último ano jogou uma bola que quase nenhum outro time brasileiro jogou nas últimas duas ou três décadas, essa é uma frase bem boa pra se dizer. Só alguém que não entende muito das coisas, é que vai ficar imaginando um time ideal lá na cabeça dele, e tentar enfiar esse jeito de jogar a goela abaixo dos seus jogadores, sem entender profundamente como eles são, e como eles tendem a se sair melhor jogando. E Domenech Torren com certeza não é um desses caras, ele sabe o que tá fazendo. Conforme o tempo for passando, ele vai começar a deixar o time cada vez mais com a cara dele, mas até nisso existem coincidências. O que ele imagina como futebol ideal, tem muitas ideias irmãs, digamos assim, em relação ao que o próprio Jorge Jesus imagina como futebol ideal. Aliás, se a gente quisesse resumir muito as coisas, botando todos os treinadores existentes na face da terra, em só duas ou três escolas de futebol, certamente Domenech Torren e Jorge Jesus iam estar na mesma turma. Então já saibam disso, mas claro, há nuances. Cada técnico tem uma cabeça, o Domenech não é igual ao Jorge Jesus, nem ao Guardiola e nem a ninguém. E são essas ideias dele que a gente vai esmiuçar aqui pra você. E a primeira é uma não característica. A característica marcante de não ser uma coisa só. De mudar. De ser versátil taticamente, usando 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-2-1, o que for. Tudo depende dos jogadores que estão à disposição naquele momento, das características deles, da sua estratégia pro jogo, do que o adversário tá fazendo e tudo mais. Depois de encontrar um time ideal, ele pode até repetir muito esse time. Gostou do 4-4-2 do Jorge Jesus e vai ficar nele mesmo? Maravilhoso. Mas pra ele, não tem o menor problema em mudar, e nem deveria ter mesmo. A segunda é uma saída de bola limpa, bem pensada, e também aplicando o chamado jogo de posição, que nada mais é do que você se posicionar em campo de um jeito que você tenha a superioridade numérica desde atrás pra carregar a bola com mais segurança até lá na frente. Não é tic-taca, não é passar a bola, pelo simples prazer de passar a bola. É mover a bola de um lugar pro outro pra que o seu adversário também se mova, pra que ele se mexa, pra que ele se desestruture defensivamente. E assim, você tenha mais espaços. Nem vou me aprofundar muito sobre isso, porque você só precisa clicar no vídeo que tá aparecendo aí no card, ou lá na descrição, pra ver tudo que você precisa ver sobre esse jogo de posição. Na análise do City do Guardiola, isso tá muito bem explicado. Mas é basicamente assim. Você tá livre? Carrega a bola. Avança com ela. Vai avançando enquanto você pode, porque a vantagem numérica nesse caso é você. É você que precisa continuar avançando. Se algum adversário veio pra tentar te parar, ele deixou alguém livre. E é pra esse alguém que você precisa passar a bola, pra que ele continue avançando. Pode ser uma saída de bola com dois zagueiros, porque o adversário só tem um atacante tentando te incomodar. Podem ser esses dois zagueiros com a ajuda do goleiro, porque até tão tentando te pressionar, mas essa pressão não tá tão forte assim. Pode ser com a ajuda dos laterais. Pode ser um volante recuando entre os zagueiros. Podem ser três zagueiros desde o início. Pode ser o que for. O Domenech posiciona o time dele pra que essa vantagem numérica aconteça ali na defesa e assim as jogadas começam a fluir sem maiores problemas. Terceira, amplitude. E no New York City não era uma amplitude lá na frente com os pontas, porque como o próprio Domenech já falou, ele não tinha pontas lá. O que ele tinha eram atacantes mais incisivos, eram meias atacantes mais talentosos, eram jogadores que iam se sentir muito mais à vontade se jogassem por dentro. Nesse caso, então, quem dava amplitude eram ou os laterais que avançavam, quando o New York City jogava com uma linha de quatro na defesa, ou então os alas, os meias abertos, chame como você quiser, quando ele usava três defensores mais atrás. E era essa amplitude, aliás, que permitia um monte de coisas pro time dele. Uma delas são as opções de passes mais longos desde a defesa. Você pode atrair o adversário por um lado e aí lançar a bola pro outro, pra pegar ele de calça curta e levar perigo, mesmo sem você ter trocado tantos passes assim antes. Quarta característica, a movimentação ofensiva. Como a gente já falou, o Domenech viu os seus atacantes como mais importantes por dentro, como mais importantes no drible e em espaço curto, como caras que deviam participar mais ali do jogo na entrada da área e não pelos lados do campo. E ali por dentro, a liberdade pra atacar é quase que total. O meia mais ofensivo, que lá no caso do New York City era o argentino Maxi Morales, e os caras que também jogavam ali na linha de três meias, se movimentavam muito, principalmente por dentro, mas às vezes também por fora, e iam criando as chances. Toda a organização, pensada pelo Domenech na saída de bola, facilitava o caminho pra bola chegar bem lá no ataque, e aí, lá no ataque, também tinha muito da capacidade de criação, de invenção e do talento de cada jogador pra fazer acontecer. Por fim, a quinta característica, que é a pressão. É uma característica de praticamente todas as grandes equipes do futebol mundial, é óbvio que tava muito presente no Flamengo de Jorge Jesus, e é óbvio que tá presente também nos times de Domenech Torreiro. Perdeu? Pressiona. Tá atacando? Tá com todo mundo próximo um do outro? Se perder a bola, então todo mundo já se movimenta pra fechar as linhas de passe, pra não deixar ninguém livre, e aí já retoma a bola o quanto antes. Você nem tava atacando, mas o adversário errou alguma coisa? Ele não tá se sentindo muito confortável quando você avança um pouquinho e começa a incomodar a saída dele? Então avança com tudo. Marcação sob pressão, porque retomar a bola lá no ataque é muito melhor do que recuar, ficar ali fechadinho e esperar o adversário vir pra cima de você. Existem diferenças mais gritantes entre o Flamengo que existiu até hoje, e o Flamengo que pode começar a existir agora com o Domenech? Até que sim. E eu diria pra você que uma delas é a profundidade do time. O Flamengo do Jesus era não só um time que finalizava muito, mas também um time que chegava a finalizar muito de dentro da pequena área. E sim, eu tô falando da pequena área, quase embaixo do gol. O Flamengo liderava o Brasileirão nesse quesito, e o New York City do Domenech era o time que menos fazia isso em toda a MLS. Além disso, o Flamengo também sempre teve uma quantidade muito grande de ações acontecendo no campo de ataque como um todo, e o New York City não era tão bom nisso, pra ele custava um pouco mais pra chegar. Mas aí é por uma infinidade de fatores. Características dos jogadores, qualidade dos jogadores, estratégia de você tocar mais atrás pro seu adversário tentar te pressionar, você escapar dessa pressão, e aí ter muito mais campo pra explorar, um monte de coisas. Mas semelhanças também existem, e muitas. Se você quiser reproduzir aí no seu FIFA, exatamente como era o New York City dele, ou pelo menos o 4-2-3-1 dele, né? Já que os esquemas e jogadores variavam bastante, era assim, 4-2-3-1 fechado de início, e aí você pega esses dois meias abertos, e transforma eles em meias atacantes. Eles vão deixar de ser MED e MEE, que significa meia pela direita e meia pela esquerda, pra começar a ser MAD e MAE, MA de meia atacante. É só você apertar o quadrado, e arrastar eles um pouquinho mais pra cima, e um pouquinho mais pra dentro. Isso já vai te ajudar a concentrar bem mais os seus ataques por ali, deixar a abertura do campo pros seus laterais, e o resto é mais básico mesmo, a não ser uma mudança ali no meio, que deixa um mais como volante, e o outro mais como meio campista, pra sair um pouquinho mais. Nos comportamentos coletivos, pressão após perda da posse de bola, quando estiver atacando, ou pelo menos querendo atacar mais, pode ser também pressão no erro do adversário, pra uma postura um pouquinho mais cautelosa, extensão no 4, pra você se fechar bem, profundidade no 6, pra você não ficar tanto lá atrás, estilo ofensivo equilibrado, pra você se aproximar pra troca de passes, mas pra você também conseguir soltar mais o seu time, se quiser atacar mais rápido, extensão no 6, pros seus laterais participarem mais por fora, jogadores na área, pode ser só 5, escanteios e faltas, questão de gosto, aqui tá no 3 pra escanteios, e também no 3 pras faltas. Nas instruções individuais, o teu lateral direito participa do ataque, e puxa a marcação por fora, zagueiros no padrão, e o lateral esquerdo também participa do ataque, e também puxa a marcação por fora, o ring, que é um cara mais defensivo, e tá como o volante pela esquerda, ele fica na defesa, tem interceptação agressiva, e cobre o centro, o Parkes é meio campista pela direita, ele sai mais pra jogar, então fica no padrão em tudo, Maxi Morales, como meia centralizado, tem ficar no ataque, pra não ficar voltando tanto pra fechar a linha de marcação, ele pressiona mais ali na frente mesmo, tem deslocamento livre, pra se mexer por onde quiser, e tem interceptações agressivas. Os meias atacantes, tanto pela direita quanto pela esquerda, chegam por trás, e tem interceptações agressivas. E o atacante mais de referência ali, também chega por trás, e chega por trás não só pra receber a bola em velocidade, mas também pra ir empurrando a linha de defesa do adversário mais pra dentro da própria área dele, e assim abrindo espaço pros seus companheiros ali na intermediária. Sem tantos segredos, com muitas semelhanças com os times em que ele já tinha sido auxiliar, no City, no Bayern, no Barça, com muita semelhança até mesmo com o próprio Flamengo do Jorge Jesus, era assim que o New York City dele jogava. É assim que ele pensa o futebol. Quer ver algum outro time aqui? Manda sua sugestão aí nos comentários, que a gente vai fazer. E, se você quiser se aprofundar ainda mais em táticas, em futebol, tanto da vida real, quanto aqui dentro do próprio FIFA, curte esse vídeo aqui, se inscreve aqui no canal, e principalmente, torne-se membro. Clique aí em seja membro, veja tudo o que a gente preparou pra você, e mude de uma vez por todas, a maneira como você entende o futebol, e se diverte aí com o seu FIFA. Beleza? Um grande abraço, e até o próximo vídeo.